Você já tentou me conquistar. Confundi você com a Kitana. Me equivoquei. Oh, quem disse que não podemos dividir... No que está pensando, Aron? Tô aqui matutando por que você voltou do inferno. Milhões de almas clamaram pelo meu retorno. Você disse não ao meu pai. Isso é porque eu não sou o agressor. Conquiste, ou seja conquistado. Você é um homem perigoso. Só quando me provocam. É, como queira. Evite guerras que não pode vencer. Fala por experiência própria. Sim. Uma mão invisível deve guiar a exoterra. E assim você influenciaria meu reinado. Como sempre tem sido. Achei que eu fosse a sua obra-prima. Eu sinto que não é uma visita amigável. Você não me substituirá, Shang Tsung. Você nos traiu, palhaço. Mas é claro que sim, Lady Mandíbula. Vou arrancar sua carne e roer seus ossos. Olha! Por onde você se escondeu, Belezinha? Gosta do que vê, Coringa. Não resisto a uma bela, que também é uma fera. Você eliminará minha irmã? Vou servir ela de banteiga pra você. Não demore, Coringa. Uma máquina de matar. Que sagaz. É a próxima a ser exterminada. Mas você é meio burro. Não é aconselhável desafiar o meu pai. Quem é o seu pai e o que ele faz? Ele é Shao Kahn, rei da exoterra. Você não está com medo. Não vai ser um ciborgue que vai me assustar. O que mais será preciso? Venha comigo. Você irá a julgamento. Eu vou me render. Confie em mim. Sem nenhuma chance. Eu nunca havia previsto esta luta. Eu te deixo nervoso? Não. Eu vou te deixar com uma bela indigestão. Vamos ver. Quero uma mordida. Tente. Vai se arrepender. Sai da minha frente, moça. Só se me vencer no combate. Pode vir. Eita! O Baraka e a Kitana tiveram rolo? Tal união seria impossível ser terreno. Quem quer muito uma coisa, dá um jeitinho. Epa, epa! Sem chance, lábios de mel. Eu passo. Oh, você não me quer, Kate. Eu gosto de mulheres fortes, não fêmeas fatais. Você apoiou Kotal Kahn contra mim. Claro, né, minha tia? Você é uma monstra maluca. Sendo assim, devorarei a sua carne. Então, tecnicamente, você é irmã da Kitana? Apenas até eu tirar a vida dela. Ainda bem que eu sou filha única. Quem achou que criar você seria uma boa ideia? Sou a criação da mente de Shang Tsung. Aquele cuzão tem problema na cabeça. Junte-se a nós, contra o Imperador. E me sujeitar pra sempre a minha irmã? Melhor ser parceiro de Kitana que escravo de Shao Kahn. Seu lugar é conosco na tribo. Meu lugar é com meu pai, Baraka. Seu sangue é nosso, não é dele. A quem você é leal? A Kitana, Imperatriz da Exoterra. Ela terá que renunciar meu trono. Com você e Sindel, a família enfim está reunida. Minha irmã ainda precisa ser eliminada. Cabe a você essa missão, minha filha. Então você voltou. Pra reivindicar o lugar tomado pela Scarlet. Primeiro terá que provar o seu valor. A Jade continua a solta. Ela me deve e vai pagar pelo que fez. Eu resolverei isso. Você não ensinou a mim magia de sangue. Magia é o dom da Scarlet. O seu é outro. Não tem como saber. Você não me deu a chance. Por que protege a Kitana? Porque um dia, talvez, ela recobre a razão. Ela nos deixou e precisa morrer. Chang Sung já contou do que eu sou capaz. Disse. Mas eu não confio naquela cobra. Então, contemple a verdade. Fique longe de Liu Kang. Tem medo de perder o namorado pra mim? Medo de você devorá-lo, Milena. Vá em paz, Milena. Vai me expulsar daqui, irmã? Não. Eu vou executá-la. A irmã errada está com a coroa. Eu sou a Imperatriz que a Exoterra merece. Mas eu sou o que ela precisa. Nossa mãe quer que vivamos como irmãs. Mais uma prova de que ela perdeu a razão. Venha. Vamos ser uma família. Você caiu na minha lábia, Liu Kang. Não. Nem por um minuto. Me ajude, Liu Kang. Me ajude. Rasteje de volta ao monastério. Como? Não ousa se intrometer. A minha irmã não casará com você, monge. Servir Shao Kahn é loucura. Um dia, eu herdarei o império dele. Ele está fadado ao colapso, Milena. Você parece mais a Sindel do que a Kitana. Quer me agradar, Shaolin? Não, Milena. Não mesmo. Deve sentir falta de ser Kano. Eu até gostava da vida glamourosa. Uma pena que não voltará a tela. Direcione sua raiva a Tânia, Milena. Mas foi você que me traiu e não ela. Pense, Milena. Milena, quem foi que nos apresentou? Este ser está desgostoso com sua presença. Então ficará grata por eu tirar sua vida. É você quem morrerá hoje, Milena. Um dia você roubará o meu trono. O que mais sabe sobre o seu futuro? Que devo matá-la, se quiser triunfar. Não cutuque a colmeia, Milena. Vou exterminá-la da face da exoterra. Os Katins são muitos. Você é só uma. A mosca ardilosa voltou. Pra dar fim à sua vida, seu clone nojento. Você é quem vai ganhar o beijo da morte, Bevorah. Os Shokan vão se ajoelhar. Enfrentaremos você até o fim, Milena. Então banharei as areias da exoterra com seu sangue. Sua mãe são duas rainhas da perfidia. Mentira, são a arma mais poderosa. Não vencerão a guerra contra a verdade. Se soubesse da sua natureza anos atrás. Você contestaria minha reivindicação do trono? Nenhum clone deveria governar.